Pode parecer muita pretensão da minha parte falar sobre uma partida perfeita no momento que o Atlético vive, né? O Atlético talvez esteja no seu pior momento da temporada, um momento com poucas perspectivas e eu tô falando aqui que o Atlético não precisa ser perfeito. Óbvio, o Atlético nem consegue hoje ser perfeito, ainda mais quando você vai enfrentar um canhão, que é esse Botafogo nesse atual momento. Um Botafogo que vem com as quatro fases extremamente alinhadas, mental, físico, tático e técnico. Um Botafogo que deve ter um estádio lotado ao seu favor, um Botafogo que vem muito motivado. Então assim, o jogo já é muito equilibrado e se tu botar na balança os fatores, hoje eles estão mais pró-Botafogo do que pró-Atlético. E querendo ou não, isso passa também por culpa do Atlético. Isso passa por culpa do trabalho ruim do Paulo Turro, isso passa por culpa do momento ruim de alguns jogadores. Mas calma, nem tudo tá perdido. É importante a gente dizer isso. Nem tudo tá perdido, porque se a gente lembra do primeiro jogo, foi 3x2, mas não era pra ter sido 3x2. Se a gente fala de uma comparação de atuação, o Atlético jogou bem melhor que o Botafogo, ao ponto de poder lamentar a vantagem de um gol só. O Atlético fez uma partida pra ter uma vantagem de 2, de 3 gols. Então assim, num ambiente igualmente equilibrado, a gente viu um Atlético se sobressair bastante. O que significa que o Botafogo vai se sobressair bastante? Esse é o nosso desafio. É a partir daí que a gente não pode deixar a equipe se sobressair, a equipe do Botafogo se sobressair bastante, o momento do Botafogo se sobressair bastante. E como fazer isso? Eu já falei, sendo inteligente. Mas como eu entendo que falar que o Atlético precisa ser inteligente é um termo muito amplo, a gente vai discorrer sobre os caminhos que o Atlético tem pra buscar essa classificação. E aí sim, pode ser um jogo pra virar chavinha na temporada, pode ser um jogo pra virar chavinha com a relação na Copa do Brasil. Se a gente para pra pensar, se a gente passa do Botafogo, faltam 6 jogos pro título da Copa do Brasil, óbvio que seriam jogos dificílimos, de quartas de final, semifinal e final, mas você tem ali uma situação de um campeonato que se mostra muito possível a conquista. Aí eu começo a pensar, né? Como ser inteligente jogando contra um time melhor que o seu? Eu acho que o Atlético tem que dificultar ao máximo o jogo do Botafogo. Acho que, assim, é dar a bola pro Botafogo, óbvio que não é ter 28% de posse de bola, mas é dar a bola ao Botafogo e deixar o relógio correr. Óbvio, o Atlético pode fazer tudo, menos tomar um gol no início do jogo. Se o Atlético perde a vantagem no início do jogo, aí vai ser muito complicado. Mas se o Atlético dá a bola ao Botafogo, repito, dá a bola de maneira equilibrada, nada de menos de 30% de posse de bola, e começa o tic-tac, 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 barulho do relógio no ouvido do jogador do Botafogo, do torcedor do Botafogo, a gente começa a ter o estádio ao nosso favor. Torcida do Botafogo não é uma torcida acostumada a jogos de mata-mata. A gente começa a ter o jogo ao nosso favor. A gente começa a ter o mental, que era de uma equipe motivada, de uma equipe que vinha pra cima. A gente começa a ter esse mental contra. Então, assim, saber jogar com o tempo é muito importante, ainda mais pra um time que tem uma vantagem, sabe? E ainda mais pra um time que tem uma experiência muito maior. Falta, o Atlético tem que demorar uns dois minutos pra cobrar cada. Tiro de meta do Bento, o Atlético tem que, pô, demorar pra bater. Tem que cortar o ritmo, sabe? O Atlético tem que enfeiar o jogo do Botafogo. O Atlético não pode permitir a fluidez do jogo do Botafogo. Os adversários que vêm enfrentando o Botafogo, vêm enfrentando um Botafogo muito fluido. Muito fluido nas transições, muito fluido na hora de atacar mesmo. Isso tem que ser cortado. O jogador do Botafogo passou? Trombado. O jogador do Botafogo tentou uma tabela? Vai tomar uma entradinha. Porque, assim, isso não é jogo feio, isso não é antijogo, isso não é nada. Isso é uma iniciativa pro jogo do Botafogo ser um jogo craquelado, pra ser um jogo quebrado. Sabe? Dá uma porrada num vidro. O vidro, ele vai ficar todo quebrado. É isso que a gente tem que fazer com o jogo do Botafogo. Quebrar esse jogo do Botafogo. Tá me vindo muito na cabeça a Inter de Milão, cara. O que que é a Inter de Milão? É uma equipe muito forte, que sabe se defender muito bem. Tem um contra-ataque muito organizado. E um time que não deixa o jogo do adversário acontecer. Um time que não deixa o jogo do adversário ter sequência. Sempre em muitas divididas, ganhando muitos duelos. Mas, óbvio, pra isso é um atlético que tem que estar preparado pra ganhar muitos duelos, pra muitas divididas, pra se defender bem. Porque a partir do momento que a gente sai perdendo contra esse Botafogo, aí complicou muito. Porque é um Botafogo que se dá muito bem em transições, e a gente sabe disso. O time que tem que jogar em transição nesse jogo é o Atlético. E assim, se tu para pra pensar, os últimos dois gols do Atlético foram contra-ataques muito bem construídos. Eu sei que não vai dar tempo de fazer um super treino. O Atlético hoje deve fazer alguma atividade nessa segunda-feira. Na terça já deve viajar pro Rio de Janeiro. Também dali só um físico, pra quarta jogar. Mas é a partir dos contra-ataques que, por exemplo, a gente surpreendeu o Galo, e a gente fez um belo gol contra o Grêmio, que eu acho que a gente pode chegar no gol do Lucas Perra. E chegando no gol do Lucas Perra, a gente tem um diferencial muito grande. Que é o Vitor Roi. Que é um cara que vai finalizar essa bola de maneira muito eficiente. Assim espero. Então, assim, o que me vem na cabeça é... A gente precisa cortar essa fluidez. A gente precisa cortar essa fluidez. O Atlético precisa ter um time mais físico em campo. É jogo pra Madson, é jogo pra Alex. Se você quiser também, é jogo pra Hugo, é jogo pra Eric. É jogo pra Vitor Roque. Sabe? Aí a gente vai vendo. Conforme o jogo for se desenvolvendo, a gente pensa no Vitor Bueno, a gente pensa num Terange. Se você quiser botar um Terange, acho que você tem que se preparar pra quase que três zagueiros, três volantes. O Atlético, repito, independente de quem tá em campo, ele precisa ser malandro. Ele não pode ser tão covarde. Mesmo se o Atlético tiver três zagueiros e três volantes, ele precisa buscar saída pelo lado, ele precisa buscar saída longa, ele precisa dar um jeito. Repito, 28% de posse de bola é o que eu menos aceito. Mas, deu um chutão? Deu um chutão? Botafogo veio de volta? Dá uma trombadinha no Adrelson, pô. Dá uma trombadinha. Saiba jogar o jogo. Saiba que o relógio tá ao seu favor. Saiba que quanto mais o tempo passar e quanto menos coisa acontecer no jogo, você vai ser a equipe beneficiada, você vai ser a equipe melhor recompensada ali no jogo. Se o jogo for porradaria e voltar, aí vai ser muito difícil pro Atlético. Aí vai ser muito difícil pro Atlético, que entra a confiança, que entram outros fatores em campo, que são fatores difíceis de se controlar. E o que eu acho que até o Botafogo paga pra ter melhor que o Atlético. A folha salarial do Botafogo é o dobro do Atlético. Então, assim, é natural que o Botafogo tenha mais armas. Mas, assim, saber sobreviver, principalmente o começo do jogo, e saber tirar essa fluidez, cara, nem que seja com a bola, vai ser fundamental. Que o Atlético fique tocando bola 5 minutos entre o Pedro Henrique e o Thiago Eliano. Que o Atlético fique, porra, 10 minutos pra cobrar uns cantinhos. Tem, não sei. Mas, repito, precisa ser malandro. Precisa ser inteligente. Não pode dar ao Botafogo o jogo que ele quer. O Luiz Castro é um treinador de muita qualidade. Ele deve traçar plano A, B, C, D, E pra ganhar do Atlético. E a gente não pode colaborar com esse cenário. A gente precisa entender como o Atlético pode sair beneficiado. E não tem muito um modelo. Hoje não tem um cenário que o Atlético jogue super bem. Então, já que não tem um cenário que o Atlético jogue super bem, a gente tem que pensar no cenário que o Botafogo joga a mão. Bola pros caras, pressão da torcida, jogo craquelado, e assim, que o relógio esteja ao nosso favor. E principalmente, que a arbitragem também não complica a nossa vida.